Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia, olheu! Eu estou feliz de sintonizar nós de nossa vida. Prometo de começar, vamos dar uma palavra de oração. Vamos, vamos! Vamos dar uma dívida para o esforço que nos damos para nos elaborar. Dívida para todos nós que nos damos e que nos damos. Vamos nos nos propagar. nossa debedor na nabo para sempre e sempre. Tanto a nossa mostra nos agradecimento e debochão do de debochão um tique, Senhor, for de tur e bendição e benefício não que o abo está donando-nos. Por donar-nos, Senhor, tu nos faltas, não? Nos agradecimentos, onde o perdão de nos picanam, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nossa leça foi de ebuque e fé para medo de qual me está vivo de a profeta senhora Ellen White. A meditação de Ave, 26 de agosto, está intitulada um décimo parte para Deus. Assina, henteiro e diezmo de etera, de esse meio de etera, ou de e fruta de paluta de Senhor, e saque de santo para o Senhor. Levítico 27, versículo 30. Senhor, adonan a nós o tesouro mais rico de chelo do que adonan a nós, Jesus. Com Jesus, Senhor, Deus adonan a nós turcos abundantemente para desfrutar. E produção de etera, e cosecha abundante, e tesouro de ouro e plata, está Deus o regalo. Casa e terreno, comenda e panha, Deus apone na disposição de gente. E está pedindo-nos para reconhecer como edunador de turcos. e para essa razão aqui, ela avisa, de turco a posicionar, a me reservar um décimo parte para mim mesmo, banda de regalo e ofrenda, 45 horas do trece de mim magasina. Deus suplante esse sistema de dias muito maravilhoso, de sua simplicidade e igualdade. Turco pode compreender, que não porte um parte de adelantar o trabalho precioso de salvação. Turco, mulher e jovem, por virar um tesouro para o Senhor, e porta um ministro que te cumpre, que é demanda não que o trabalho requerir para ministrar e tesouro. E apóstolo te diz, Lága cada um de boas supone algo, um banda, espalha e saque, segundo que Deus alagabou prospera. 1 Coríntios 96, versículo 2 Lága cada um regularmente examinar sua entrada, qual torta um bendição fora de Deus, e apartar um banda e dizimo como um fundo sagrado que pertenece ao Senhor. E fundo aqui, de nenhuma maneira não te encuardo usar para outro propósito. É te encuardo usar solamente para sostener o ministério do Evangelho. É diezmo de nós entrada da santo para o Senhor. O testamento novo não está reinstitui o sistema de diezmo de novo, mas costa o notarás e seico e sábado, para sombra e validez de turdos está legalmente confirmado. Me dá papo de esse sistema de diezmo, pero com limita e saque-ta parcemi, com pouco valorar. Que ideia mais bobo para medir com lineal e tempo, placa e amor em frente de um amor e sacrifício que está assim imesurável. Diezmo para Cristo, que recompensa mas limita e vergonçoso para um regalo assim precioso que a costa assim tanto. Fode e cruz de calvário, Cristo te ama para um submissão incondicional. tudo o que nós temos, mas o que eu vou consagrar a Deus. Querido ouvinte, acorda, devolvemos parte fielmente a Deus. Obrigado por nos escutar, passe um feliz dia e até amanhã o que Deus quer. de hmm em 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 En Amém.